Posso até falar, se for pra desistir Nem precisa começar, se não for pra conseguir O caminho é difícil, mas você tem que arriscar Um caminho que é fácil, nunca vai terminar Você vai desanimar quando cair Mas só precisa levantar e prosseguir Difícil é contar uma história que ninguém vai acreditar Na sua vitória, e se eu insistir Vai ser difícil desistir Pois se eu começar, vou ter que terminar Estou aqui com Mari de Pieri, há um ano eu não a vi Mari, você cresceu, sua voz tá mais linda ainda E você compôs essa música que se chama Mais Uma História, é isso? Isso mesmo, ela por um acaso é a minha música de trabalho agora Falando em trabalho, nesse um ano que eu não te vejo O que você fez, quanto você trabalhou, conta pra nós Bom, eu gravei um CD, aliás, eu queria te entregar de presente Uma cópia de CD Esse CD a gente gravou pelo Estúdio 104 Que é um projeto da Fundação de Cultura E durante todo esse ano a gente trabalhou em cima do CD Eu fiz um show de lançamento do CD lá no Teatro Aracíbala Baniã Eu toquei em eventos culturais Toquei naquele evento que teve do 1% pra cultura Por então a gente agilizou bastante coisa, foi um ano bem produtivo Que bom Mari, quando eu te conheci, você tinha quantos anos? Eu tinha entre 12 e 13, porque eu tinha acabado de fazer 13 anos Agora você tá com 14 e vai fazer 15? É, eu tô com 14 agora e só ano que vem que eu faço 15 Gente, o que nós vamos esperar dessa menina Que ainda nem completou 15 anos e já compõe muito bem essa música dela E você vai tocar mais uma música da sua autoria Que está aqui no CD Mari, quem quiser adquirir, como faz? Bom, além das lojas de instrumentos musicais Podem estar adquirindo comigo, podem estar entrando em contato comigo Bom, meu contato é o 9106-2832 Também tem o site www.maridepieri.com.br Facebook, Youtube, entre outros meios de comunicação Você é uma joia rara Sua mãe tá lá babando, mas tem que babar mesmo, viu? Uma coisa tão linda como essa Mari, nós vamos encerrar o programa de hoje Ouvindo essa sua composição E, como ela já disse Esse CD tem nove músicas Todas da sua autoria Então, quem quiser, pode ligar pra Mari Pegar esse CD, porque vale a pena Olha, eu vou te dar um beijo agora, agradecer Pra não interromper Porque domingo que vem eu vou estar aqui Esperando você novamente no cenário feminino Às 9h30 da manhã no SBTMS Agora, a Mara de Pieri é toda de vocês Antes, eu queria agradecer você novamente pelo espaço É muito legal esse seu projeto de abrir espaço para novos talentos aqui regionais Então é isso, eu vou tocar uma música que se chama Mistreã Vamos ouvir Se eu te falar Que você é meu mundo Um sonho a realizar Uma estrela no céu que nunca parou de brilhar Se eu te falar Um motivo pelo qual não paro de sonhar É estranho, mas esse mistério Você terá que desvendar E se eu te falar E se eu te falar Que o meu sol urgira em torno de um belo luar Completamente diferente Mais bonito de se enxergar E se eu te falar E se eu te falar Que a vida é bem mais do que sonhar Os sonhos podem se realizar Se quer saber Eu sei que vai estar ao meu lado Aonde quer que eu vá No momento em que eu mais precisar Pois em você eu sei que posso confiar Se quer saber Eu sei que vai estar ao meu lado Aonde quer que eu vá No momento em que eu mais precisar Pois em você eu sei que posso confiar